Olá queridos, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um programa Voz da Assembleia de Deus, aqui pela sua TV Boas Novas. E no programa de hoje você vai conferir o aniversário de 19 anos da congregação Tenda da Família, uma formatura linda do PEC no Auditório Canaã, uma viagem de alunos do Ibadan para Capiranga, e você vai conhecer um pouco mais da Iadam no Peru. E neste momento vamos louvar ao Senhor com o hino da harpa cristã. O inimigo em retirada, seu furor já demonstrou, vencendo o rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo o rei Jesus. Eis que em glória é refugente e sobre as nuvens vencerá. E as nações de um rei na terra como Deus governará. Se tem paz e santidade, toda a terra regerá. Vencendo o rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, 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 aleluia. Vencendo o rei Jesus. E por fim entronizado, as nações irão ajudar. Todos grandes e pequenos, os juízes vão te encarar. E os regrindos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o rei Jesus. Glória, 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 aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Aleluia. Quero cuidar da igreja. Escolta aí em pé. Para louvarmos mais uma vez o coro destino. Venceu o rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o rei Jesus. Glória a Deus pelos hinos da harpa cristã, hinos inspirados pelo Senhor. Como é bom nós louvarmos ao Senhor com os hinos da harpa cristã, né? Você que é assembleano e você que gosta, com certeza, você é poderosamente abençoado. E a partir desse momento vamos acompanhar uma linda festa que aconteceu na Tenda da Família. A Assembleia de Deus Tenda da Família completou 19 anos e vamos conferir como é que foi essa linda festa. A Congregação Tenda da Família, área 57 da IEDAM, completou 19 anos de existência, de vitórias, curas e conversões. Me lembro que na minha família mesmo, só eu aceitei Jesus e hoje praticamente 80% da minha família já serve o Senhor Jesus. Então eu só tenho que agradecer a Deus. Meu agradecimento a Deus, toda glória, toda honra ao Senhor. Agradeço a Deus pela vida do meu pastor, pastor Jonatas Câmara, pastor Leonay, sabe, meus pastores amados que têm cuidado de mim. E eu me sinto parte dessa história. Que eu diria que é uma história escrita por Deus. Há 19 anos atrás, no coração do pastor Samuel, nasceu o trabalho com tendas. Há 19 anos atrás, Deus dilucou o nosso pastor, pastor Jonatas, para vir e abrir esse trabalho chamado Tenda da Família. Há 19 anos atrás, isso aqui era apenas um terreno vazio, uma tenda menor do que esta. um banco de madeira e quase ninguém. Depois de 19 anos, Deus tem feito coisas grandes e maravilhosas. E para festejar mais este ano de conquista, a igreja deu início às comemorações em uma noite de celebração ao Senhor, com a participação especial do cantor paraibano, Jonas Vilar. Se a noite fria vai sobre mim, na noite de celebração, e no deserto em mim, sobre o vento, sobre o vento, sobre o vento, se o pecado deixa o seu zécovar, sendo impedido, sendo impedido, além do louvor, Jonas Vilar também ministrou uma palavra especial à igreja. Hoje foi um dia assim que nós fomos visitados pela glória de Deus de maneira sobrenatural e é histórico, né? 19 anos dessa tenda, começou uma tendazinha pequena e hoje tem essa multidão aqui, para nós é uma alegria. Quem também participou foi o cantor Sérgio Lopes, que ministrou a palavra e cantou canções que marcaram época. O que é o cantor Sérgio Lopes, que ministrou? O cantor Sérgio Lopes, que ministrou a palavra e cantou canções que marcaram época. Uma bênção ter sido convidado pelo pastor Leonay, que é um grande amigo, né? Já temos uma relação já de vários anos e sempre que for chamado vai ser um prazer muito grande. Desmarquei compromissos para estar aqui e desmarcarei outras vezes se for preciso. Os 19 anos da congregação Tenda da Família reuniu uma multidão agradecida a Deus por fazer parte desta história. Isso aqui é exatamente fruto das promessas de Deus, né? Fruto do trabalho desses homens, essa igreja amável, né? Cada membro, cada congregado é um pessoal especial. E eu louvo a Deus por fazer parte dessa história. É uma alegria participar dessa festa maravilhosa. Toda honra, toda glória para Deus, porque a obra está sendo bem cuidada. Então, eu quero deixar assim, dizendo que, graças a Deus, que mais um ano a gente pôde passar uma festa de aniversário junto com todos os irmãos que fizeram uma festa bonita para honrar a Deus. Glória a Deus! Muita alegria, muita gratidão ao Senhor por esses 19 anos. E aqui eu quero deixar registrado o nosso amor, o nosso carinho pelo nosso pastor Jonatas, pastora Ana. Muito obrigada pela confiança, porque esse trabalho, quem começou foi esse casal maravilhoso. E aqui está o fruto do empenho, o trabalho deles. E que o nome do Senhor seja glorificado em tudo isso. Então, nós estamos fechando hoje, sem dúvida nenhuma, eu diria, com saldo positivo para o reino. Não é para o homem, é para Deus, acima de tudo. Mas também agradecendo a Deus pela vida da Igreja Assembleia de Deus, pelo trabalho que ela realiza, pela visão do nosso pastor, pastor Jonatas, e por todos aqueles que fazem a história desta igreja acontecer. E me permita finalizar dizendo, nesse momento em especial, por todos da tenda da família. Por um povo maravilhoso, Deus abençoe. E por você também, vibramos. Deus te ama. Não me deixe, em causa de ti, sou culpado, ex-oleiro, morra-me, Senhor. Não me deixe, em causa de ti, sou culpado, ex-oleiro, morra-me, Senhor. Queremos parabenizar, em nome do pastor Jonatas Câmara, ao pastor Elionai Reis, que é o nosso segundo vice-presidente e dirigente ali, pastor titular da tenda da família, pelos 19 anos dessa linda tenda, dessa congregação, que nasceu no coração de Deus e foi para o coração da cidade de Manaus, e onde muitas pessoas têm sido salvas e libertas naquela congregação. Parabéns a todos vocês, meus irmãos, da tenda da família. A festa foi linda demais. Que vem aí o vigésimo ano da tenda da família, ano que vem, tá bom? E neste momento, nós vamos acompanhar uma linda formatura, a maior formatura, na verdade, do Brasil, dos alunos do PEC, que aconteceu aqui no Auditório Canaã. Confira agora. Histórica e memorável. Assim pode ser definida, à noite desta segunda-feira, no culto de celebração Canaã, com a formatura do nível 1 do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, que compreende o curso básico de teologia, ministrado na Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangelica Assembleia de Deus Amazonas. Auditório completamente lotado. 10 mil pessoas concluíram seu curso no período de 3 anos, de 2012 a 2014, em todas as congregações da Iadana Capital e também nos municípios. A programação contou com a execução do hino nacional, testemunhos, adoração com o Ministério Boas Novas e, como não poderia faltar, a formatura teve ainda o momento especial do juramento. Eu vou fazer a graduação em teologia, logo após. Eu vou fazer a pós-graduação, o mestrado, o doutorado, a Faculdade Boas Novas, o Ibadã, a Igreja Mãe, a minha igreja, a Bíblia. A solenidade contou com muitos visitantes ilustres, vindos de diversos lugares, como Belém do Pará, Goiânia, Suriname, França e de todo o interior do Amazonas. Os pastores Samuel e Rebeca Câmara, presidentes de honra desta igreja e convenção, foram honrados pelo anfitrião da festa, pastor Jônatas Câmara, e por todos os presentes. A atitude foi retribuída com dois presentes especiais, vindos diretamente do Pará. O primeiro foi um troféu de destaque, pelo maior número de alunos formados pelo PEC de todo o Brasil. E nós queremos entregar ao pastor Jônatas esse recorde, o livro Guinness, tá bom, vocês? Já são assim, eu estou até com inveja de vocês, tá bom? Deus agradecer ao pastor Jônatas, mas eu sei que Deus vai multiplicar com vocês as dignidades ainda, para vocês não verem que gostem, tá bom? O outro presente foram duas enciclopédias contendo o curso completo, uma para Iadã e a outra para a Faculdade Boas Novas. Pastor Samuel Câmara foi o pregador da noite, e na oportunidade impactou a todos com uma palavra cheia de unção, onde compartilhou um pouco do seu testemunho de vida. Ao final, destacou a importância da igreja proporcionar a todos os seus membros, a oportunidade de se qualificar no estudo da Bíblia Sagrada. E sobretudo pessoas dignas que ninguém pensou nelas, pessoas idosas, mamães, papais, gente que nunca vão a um seminário e nunca irão à universidade, ser honrados, reconhecidas. Eu não tenho dúvida de que isso tudo aqui provém do coração de Deus. A diretora acadêmica da Faculdade Boas Novas, pastora Maria José, estava como quem sonha. Dia histórico na Assembleia de Deus, nunca visto no Brasil, histórico também para a Escola Bíblica Dominical, que hoje com o diferencial de certificar os seus alunos. É uma alegria, estamos aqui como quem sonha. O presidente da Iadã, pastor Jonatas Câmara, falou sobre a importância de adquirir o conhecimento e explicou os passos para conseguir essa meta. A pessoa desde cedo começa a estudar a Palavra de Deus, na Escola Dominical, a maior escola do planeta, ela tira agora, a partir de agora, com aproveitamento, o básico em teologia, depois de três anos, se matricula, continua estudando para se enriquecer, né? E aí se matricula no núcleo, para se especializar mais, com mais dois anos, ela tira o Médio em Teologia, aí depois disso, integraliza na Faculdade Boas Novas, aí faz com mais dois anos a graduação em Teologia, aí depois faz pós-graduação, aí depois, com fome e sede da Palavra de Deus, faz o mestrado, aí depois faz o doutorado, depois faz o pós-doutorado. Glória a Deus, Glória a Deus pela vida dos milhares de alunos que se formaram no PEC, que é o Programa de Educação Cristã Continuada, que tem como presidente e mentor, o nosso pastor Samuel Câmara, um abraço para ele, e os alunos que aproveitaram esse momento, você tem que colocar em prática, exercer o que você recebeu de conhecimento, nesse programa tão abençoado, incentivar você que está nos assistindo a fazer parte da Escola Bíblica Dominical em todo o Brasil, lembrando que essa formatura foi resultado da presença dos nossos irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical. Durante três anos, eles estão na sala da Escola Bíblica em todo o Brasil, na Assembleia de Deus, e no final dos três anos, eles são diplomados, certificados aí pelo PEC, que Deus possa abençoar vocês poderosamente. Vamos conferir agora uma viagem missionária dos alunos do Ibadan, lá no município de Capiranga. Confira agora. Mais uma vez, a caravana de alunos do Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas, Ibadan, deixou Manaus, uma cidade de Capiranga, para realizar mais uma tarefa de colocar o ensino e a teoria de queridos em sala de aula, na prática. Neste momento, a equipe acaba de desembarcar na cidade de Capiranga. Alguns imprevistos, atrasou a viagem duas horas. Agora é meio-dia e a equipe segue rumo à igreja para dar início aos trabalhos de evangelismo e trabalho social. No desembarque, alunos e coordenadores falam da expectativa e da importância do trabalho a ser desenvolvido na cidade. É extraordinário esse trabalho. É trazer os alunos que recebem a teoria da sala de aula com relação ao evangelismo e mensagem da palavra de Deus, recebem a teoria e essa é uma oportunidade que os alunos têm de pôr em prática aquilo que eles aprendem na sala de aula. É uma experiência única que eu estou adquirindo e futuramente eu creio que vou adquirir ainda mais porque isso, como a palavra diz, isso é só o começo. O melhor de Deus ainda está por vir. O município de Capiranga ainda enfrenta o problema da cheia ocorrida durante o período da chuva, mas ainda que seja dentro de barcos ou em cima das marombas, os alunos não encontram dificuldade. Graças a Deus é um momento ímpar de nós estarmos aqui mais uma viagem no nosso currículo espiritual, vamos dizer assim. É gratificante estarmos aqui sendo bem acolhidos pela essa cidade maravilhosa. Um bom resultado, trazendo-nos uma boa satisfação, considerando o volume, o resultado que nos deixou, isso é muito agradável. Cerca de 150 casas visitadas, com um total de 327 pessoas que foram abordadas e um resultado de 28 pessoas que fizeram profissão de festa, decidiram para Jesus e isso para nós é muito satisfatório, considerando que por mais que seja uma cidade pacata, humilde, mas e muito já evangelizada, quando se pensa de esse total de vidas para Jesus, é um resultado muito satisfatório, muito recompensador. O Instituto Bíblico da Assembleia de Deus no Amazonas, fundado em 1979 pelo pastor Samuel Câmara, tem como objetivo a capacitação dos obreiros para o Ministério Eclesiástico e além disso estimular o conhecimento teológico a todos. O IBADAM compõe o segundo nível do Programa de Educação Cristã Continuada, o PEC. O Programa de Educação Cristã Continuada da Igreja Evangelica Assembleia de Deus vem trazer essa dinâmica no sentido da qualificação da sua liderança e o IBADAM faz parte ou integra esse segundo nível onde o aluno é incentivado a continuar no ensino superior e para isso a Igreja Evangelica Assembleia de Deus também investe na educação superior através da Faculdade Boas Novas. Então, todo esse dinâmico vem como uma inovação para o nosso tempo dentro do Programa de Educação Cristã Continuada da nossa Igreja. Legenda Adriana Zanotto Parabéns aos nossos irmãos e alunos do Ibadan pela viagem missionária que fizeram no município de Capiranga. Que Deus possa abençoar você de Capiranga, você que assiste o Voz da Assembleia de Deus e vocês também foram abençoados através dessa visita e dessa viagem missionária. E neste momento vamos conferir o que de melhor acontece na Assembleia de Deus lá no Peru. Essa igreja tem crescido no propósito do Senhor e tem abençoado aquele país. Confira agora. Continuando nossa visita em Cabá de Côtea, no Peru, fomos conhecer um pouco mais do trabalho que a Igreja Evangélica Assembleia de Deus realiza na pequena cidade do país. Um desafio para este casal de pastores que há dois anos estão empenhados nessa obra. Eles contam sobre a adaptação deles no lugar, com a cultura do país e com as pessoas. O desafio maior aqui, em primeiro lugar, é as vidas, né? Preocupação com as almas. Esse é o primeiro lugar. Mas, assim, se formos tratar de ver a questão da Igreja, do trabalho evangelístico, a coisa mais difícil para nós aqui, primeiro, é recurso humano. E, segundo, é a maneira cultural que eles entendem e vê no estrangeiro, né? O evangelho. As atividades realizadas na Igreja local são diversas. Cultos de ensinamento da palavra, rede de homens, de mulheres e ainda reuniões de células. Enquanto os líderes da Igreja ainda passam por treinamento, a pastora Gédida é quem dirige as três células de mulheres que são realizadas durante a semana. Um momento de comunhão entre as irmãs. Eu me sinto muito feliz. Eu penso, assim, que há mais de dois mil anos atrás o Senhor fazia isso, né? De casa em casa, evangelizando para as pessoas que precisavam, que tinham necessidade. E eu sinto e tenho certeza que estou cumprindo o índio do Senhor, né? Levando a paz, levando uma palavra de consolo, de alegria. Através da palavra eu sinto que Deus trabalha nos corações delas, né? Apesar de tanta simplicidade no lugar onde moram, essas mulheres abrem as portas de suas casas e também abrem o coração para que a palavra de Deus venha a ser semeada. Elas, né, só os esposos às vezes trabalham, não têm muito emprego na cidade. E é bem simples, né? Vocês viram aí como é que é a casa delas, os filhos. Realmente, elas é a cidade espiritual e principalmente a material mesmo, né? Aí isso envolve o emocional, envolve o social. E Deus sabe que eu oro para o Senhor mudar esse momento para a vida delas, né? Trazer esperança para que dias melhores venham, saiam desse momento de miséria, de pobreza e venha o fluido melhor na terra que Deus tem para nós. E assim a Igreja Assembleia de Deus no Peru vai avançando, ganhando, consolidando, treinando e enviando. Todos precisam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos precisam de graça e esperança, de um Deus que salvará. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Meus irmãos, a palavra de Deus nos fala que o reino dos céus é semelhante. Jesus compara o reino dos céus em vários lugares a algo por parábola. Por exemplo, ontem eu estive na congregação, ali no Djalma Batista, nos seis anos daquela igreja. Primeiro e segundo horário. Veja, nossa, o Senhor nos tocou de falar sobre o reino dos céus relacionada a algum semeador, a uma semente. Aquele homem que saiu a semear, não é? A boa semente, uma semente caiu à margem do caminho, aí vieram as árvores dos céus e comeram, vieram as pessoas e pisaram. Outra semente, porção da semente caiu numa terra que estava cheia de pedras, não é? Aí, pelo calor daquela terra e pela dureza daquelas pedras, ela não pôde crescer a raiz e o calor sufocou a raiz e ela deu um fruto temporão. Foi de repente que deu aquele fruto e aí ela murchou e não deu mais fruto. Aí, depois, a semente que o semeador semeou, caiu outra semente, caiu numa terra que era cheia de espinhos. Aí, o Jesus falou que os espinhos significam os cuidados da vida, a avareza da vida, as coisas desta vida que o ser humano acaba colocando em primeiro lugar, no lugar de Deus, no lugar de Jesus, no lugar do Espírito Santo, no lugar da Palavra de Deus, no lugar do seu próximo, no lugar das pessoas. Então, são os cuidados da vida que distraem a pessoa e ali, então, os espinhos sufocam aquela semente e ela morre de igual forma e ela não dá fruto como deveria dar. Mas, o Senhor, Ele fala que uma parte da semente, ela caiu em boa terra e aquela semente que caiu em boa terra, ela frutificou a um por trinta, a um por sessenta e a um por cem. Um significa a nossa vida ou um dia, trinta significa a semana ou o nosso mês, sessenta significa o nosso ano ou um período de meses e cem significa a nossa vida toda. Em outras palavras, Jesus, Ele diz que se o nosso coração for bom e a semente cair na boa terra, nós vamos ser pessoas que vamos dar fruto à vida toda. Glória e o nome do Senhor Jesus. É o que diz a Palavra de Deus. Quantos aqui querem ter um coração cujo coração é uma boa terra para a semente da Palavra ser semeada? Dê um sorriso agora, diga ao teu irmão, meu coração é uma boa terra, irmão, não é? Glória a Deus. Diga assim, o Senhor já tirou as pedras do meu coração, aquelas coisinhas ruins, aqueles maus sentimentos, aquelas zangas, aquilo que não prestava e meu coração é limpo. A terra é tarada, a terra é boa. Se você puder, diga também, o Senhor tirou os espinhos da minha vida e do meu coração. Eu não sou mais uma pessoa espinhosa, aquela pessoa craventa, espinhosa. Mas o Senhor limpou a terra do meu coração, é boa terra e essa terra vai dar fruto. Diga aí para quem está ao teu lado, a terra é boa porque Jesus limpou o meu coração e a minha mente e semeou a semente da Palavra e a semente vai dar fruto em nome de Jesus. Se você puder, diga para quem está ao teu lado, eu vou dar fruto na minha família, eu vou dar fruto na minha parentela, eu vou dar fruto na minha vizinhança, eu vou dar fruto no meu trabalho, eu vou dar fruto na minha escola, eu vou dar fruto na minha igreja, eu vou dar fruto no meu estado, eu vou dar fruto na minha nação, eu vou dar fruto em outros países porque eu sou uma árvore frondosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós damos fruto através da nossa fé, nós damos fruto através da nossa oração, nós damos fruto através de viver a Palavra de Deus, nós damos fruto através do nosso jejum, nós damos fruto através da nossa adoração a Deus, nós damos fruto através da nossa santidade, nós damos fruto através do primeiro da nossa vida, nós damos fruto através da nossa alegria, nós damos fruto através dos nossos dízimos, através das nossas ofertas, nós damos fruto fazendo missões, nós frutificamos em missões orando, nós frutificamos em missões apoiando e nós frutificamos em missões indo ou enviando as pessoas para fazer a obra missionária quantos querem nesse culto de missões receber uma multiplicação do espírito de semeadura de Deus na tua vida levante as tuas mãos aos céus e receba uma bênção de Deus na tua vida para ser um semeador e ser multiplicador na sua vida no nome do Senhor Jesus aleluia, glória a Deus que linda mensagem da parte de Deus que o nosso pastor Jonatas Câmara trouxe ao seu coração tenho certeza que Deus abençoa a sua vida, a sua família, a sua casa através dessa mensagem e através do programa Voz da Sembra de Deus estamos chegando no final de mais um programa eu quero agradecer a sua audiência, a sua companhia e mandar um abraço especial para o titular desse programa que é o pastor Samuel Câmara e toda a igreja mãe lá em Belém do Pará obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até o próximo vídeo eu quero mais, mais alegria mais, mais boas novas mais, mais paz de Deus pra mim e aí e aí Tchau, tchau.